Declaro iniciada a votação, faça a chamada das senhoras deputados, senhores deputados. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. Pelos maçons do Brasil. Da minha família, aos meus amigos. Da minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto, Pedro. Pela minha família. Pelos meus amigos. Justiça e Ministério Público. Retiveram sem recolher. Mais de 350 milhões de reais. Devidos ao fisco. Eu estou propondo aqui uma CPI. Para que nós possamos. Pelos meus filhos. Em nome do meu filho, Edermalo. Filho de quatro anos e do Rogério. Que junto com minha esposa, formamos a família no Brasil. Que tanto esses bandidos querem destruir. Com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com seis anos de idade. Com a proteção de Deus. E respeito a minha família. Pelas minhas duas filhas. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E respeito a minha família. E respeito a minha mulher. Meus filhos e meus netos. E quem bate assim, coloca a mão pra cima. Coloca a mão na fila. Pela minha família. Pela minha filha. Pela minha esposa. Pela minha família. Pela minha família. Por um país sem mensalão. Sem petroleiros. Sem petrolão. Pelos progressistas da minha família. E respeito a minha família. Pela minha família. Em nome da minha família. Pela minha família. Pela minha família. Pela minha família. E acima de tudo. Por amor a Deus. Pela minha família. A minha família de Rondônia. Pela minha família. Pela minha esposa. Pelo meu filho e minha filha. Por Daiane. Matheus e Adriane. Por Deus. Por minha família. Que Deus abençoe o nosso país. Por todos os corretores de seguros do Brasil.